Música Alô pessoal, aqui é novamente Dugan do blog Carabinas de Pressão e hoje eu vou ensinar aqui como aplicar o Super Blue O Super Blue é utilizado para oxidação a frio então nós vamos fazer aqui todo o procedimento e antes de mais nada é bom deixar bem claro que esse vídeo está sendo feito de uma forma completa em um prazo que não é o prazo natural para fazer todo o procedimento até a parte do acabamento que é com bombril, tem que se esperar 24 horas para cura aí sim você faz o acabamento esse vídeo serve para dar uma explicação de todo o processo tá bom? mas durante ele eu vou lembrando qual é o tempo certo para fazer todo o procedimento ok? então acompanha aí então pessoal, está aqui a situação do cano que a Venture Shop me enviou esse é o Super Blue a qual eu vou utilizar para tentar dar um jeito neste absurdo o primeiro procedimento que eu vou fazer é a limpeza tá? vou remover qualquer impureza do cano lembrando que isso se trata de um ácido então você precisa utilizar óculos e luva de preferência também algum respirador eu estou utilizando um ventilador aqui para fazer a circulação do ar porque eu estou em dó o procedimento natural seria primeiro fazer um lixamento do cano remover tudo que houvesse nele para eliminar de oxidação, enfim mas eu vou fazer este experimento desta forma um sobre o outro para ver se funciona como eu não tenho álcool isopropílico eu estou usando álcool A70 ele possui um nível elevado de água mas você vai precisar utilizar água com detergente no cano também e depois é só passar um anticorrosivo então vamos lá primeiro removendo todo o óleo todo o desengripante e vamos aplicar o Super Blue o que é 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 o que Faça apenas um pequeno furo para evitar desperdício do produto, que é caro, e também para evitar acidente, como eu havia falado, isso é um ácido. Vocês a princípio podem utilizar uma escova que vai economizar o produto, mas o ideal para ficar uniforme, que eu vou fazer logo em seguida, é utilizar uma esponja. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Comece a passar em toda a área que você quer corrigir a oxidação e depois você vai deixar agir por um minuto. E ative o sininho. E ative o sininho. Na oxidação a frio o cano, depois desse período de um minuto, ele vai ficar bom. Isso é normal. E ative o sininho. Vamos esperar agora o produto agir. E ative o sininho. Não esqueça de deixar a verdade. E ative o sininho. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora eu vou remover essa primeira demão. Com uma papel toalha com água. Vocês podem utilizar também água com detergente. Farei isso em seguida. Removido a primeira demão, vocês vão passar agora um pano ou papel seco para remover a água. Estou utilizando também agora a água com detergente para melhor remoção. Vocês vão fazer, repetir todo o procedimento quantas vezes for necessário para alcançar o tom de oxidação desejada. Depois disso, vocês vão esperar 24 horas aplicando um anticorrosivo para fazer o acabamento com bombril. Que eu farei agora só para demonstração. No final do vídeo, eu demonstrarei o resultado depois de 24 horas. Esperando o tempo de cura e já com o acabamento feito com o bombril. Para o vídeo não ficar muito longo, essas outras demãos, repetindo todo o procedimento, eu não filmarei. Ok, pessoal? Vou agora providenciar o bombril para fazer o acabamento. Lembrando que este último procedimento é após o tempo de cura, 24 horas. Vocês passam o anticorrosivo depois de limpar o cano, remover a água, limpar o cano, bem limpo, deixar ele seco. Passo no anticorrosivo, supera 24 horas para fazer este último procedimento de acabamento. E aí E aí E aí A oxidação na primeira demão ficou fraca, mas o cano já está ficando uniforme. Por isso é necessário outras demãos. Comparem a situação do cano no início do vídeo com ele agora, já ficando uniforme. Não estranhe a fraca oxidação. Irei aplicar outras demãos, no total de 5 pelo menos, para chegar ao tom que eu desejo. E mostrarei a vocês o resultado 24 horas depois. Pois bem pessoal, está aqui 24 horas depois, depois do acabamento com o bombril, o cano uniforme com a oxidação. Ela não fica perfeita como de fábrica, mas comparem a situação que estava no início do vídeo. Ele está muito bom, o resultado é excelente. Ok? O total que eu utilizei foi 5 demãos do produto. Estou muito satisfeito com o resultado e recomendo esta marca. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma